Ora, se o patronato pede um peixinho grelhado, a gente não se vai pôr a comer com os toitas de novelho, não é? Ficava mal. De maneira que vamos também para um grelhadinho. Pois, uma espetadinha de lulas com camarão. Ah, escorrega, pois, com pimento, cebola, e a acompanhar cada parte de baixo um bocadinho desparregado. Aqui está ele. Olha, prato cheio, prato cheio, prato cheio, prato vazio. Estava bom. Estava sim, senhor. Ah, e foi acompanhado por um produto bom, que foi este tintol. E quem tiver com atenção à garrafa vai ver onde é que está a Soleia TV. É evidente. Depois saímos e, antes de ir para a Vale de Lençóis, convém desmoer com um passeizinho à beira-mar. Ora, vamos lá ao passeio à beira-mar. Pronto, também já chega de passeio. Agora, veja lá se identifique ao sítio e se adivinha onde está a Soleia TV. Ora, adivinham lá onde está a Soleia TV. Já saiu a 2ª edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a 2ª edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo através do site da Editora Âncora. Se não adivinham. Qualquer dúvida que tenha na encomenda, pode ligar diretamente para a Editora. Ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-pontpt 5, 10, 15 15 anos de Soleia TV